Fala galera mais legal da internet, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Marciano e hoje eu vou falar sobre um tema que na verdade é a pergunta que mais me fazem Quanto custa morar no Rio de Janeiro? Tchá tchá! Antes, você que já vem acompanhando, eu queria te dizer gente que tem uma playlist aqui no canal chamado Rio de Janeiro Lá tem vários vídeos, tá? E aí, essas coisas que eu vou falar hoje, também muitas coisas já estão, vamos dizer assim, mais esmiuçadas em outros vídeos Então, você procura a playlist Rio de Janeiro e vai ter várias dicas que você vai se interessar também, tá bom? Pra me ajudar, você já deixa um like aqui já se inscreve no canal se não é inscrito que eu faço vídeo toda semana Os vídeos estão saindo terça e quinta, sete e meia da noite Às vezes dá uma variada, às vezes dá uma variada porque a pessoa, gente, aqui é atriz Então a minha vida, às vezes, vira de cabeça pra baixo Tipo agora, vou começar uma peça nova Talvez eu me enrole um pouco Talvez, mas estou fazendo de tudo pra conseguir colocar os vídeos pra vocês Tá? Então, chega de mimimi E vamos lá Ah, esqueci também de falar Tem um Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Eu falo com a maior galera lá E se tu quiser, vai lá falar comigo também Beleza? Então, essa pergunta é a pergunta que mais me fazem dessa galera que vai lá e tal E aí, eu preparei aqui alguns pontos Vocês sabem que eu tudo faço um resuminho e tal Alguns pontos pra falar sobre esse tema É... bom Eu botei aqui que existem dois rios de janeiro Por que que eu botei que tem dois rios de janeiro? O primeiro rio de janeiro É o rio de janeiro da zona sul Que é tudo mais caro Tá? Os aluguéis são mais caros Mas também é onde concentra a mídia Então é tudo mais cuidado É mais segurança É mais natureza É mais festas, eventos Por exemplo, hoje tá tendo... Eu moro aqui em Copacabana Pra quem não sabe Tá tendo o show de graça na praia Ontem também teve show de graça na praia Já começou o carnaval aqui no Rio Tá tendo vários bloquinhos por aqui Tem em outros lugares também? Tem Mas aqui é uma concentração muito maior Então vamos dizer que a zona sul é onde tudo acontece Tá? Então por isso que eu chamo de dois rios de janeiro A praia, né? Porque todo mundo fala assim Ah, Rio de Janeiro é praia É na zona sul Tá? É... Niterói tem praia também Mas Niterói não é a capital do Rio Tá, gente? Eu até fiz um vídeo de Niterói Vou deixar aqui no link da descrição... Não, no link da descrição, não No card E no link também posso deixar Pra vocês irem lá assistir Que é bacana também Pra vocês conhecerem Niterói Não vou falar muito não Vai lá assistir, tá? É... Então por exemplo É... Se você não vem pra zona sul Você vai morar num lugar igual a sua cidade Então que sentido faz você sair da tua cidade Pra vir pro Rio de Janeiro Ah, Mariana, mas tem mais oportunidade de emprego Sim, isso é verdade Mas aí tu pode ir pra São Paulo que tem mais ainda Percebe? Então assim A característica principal do Rio São esses atrativos De você ter mais qualidade de vida Né? Quando eu chamo de qualidade de vida É isso De você ter mais coisas pra fazer Pra se divertir Pra lazer Tá? E principalmente pra mim É muito importante Ter muito acesso à natureza Ok? Bom É... Se você vir pra cá Pra zona sul Você vai pagar mais caro Então eu peguei aqui Que né? Todo mundo pergunta esses preços Eu dei esse ampaçã Pra você entender Sobre o que eu tô falando E faz sentido ser mais caro Ter todos esses atrativos Né? É... Você vai vir aqui Pra zona sul Você não vai achar nada Menos que R$1.500 E geralmente, gente Esse valor de R$1.500 É uma kitnet Tá? Então já tá respondido A pergunta que mais me fazem Quanto custa morar no Rio de Janeiro Só que Mariana Eu não posso pagar um salário Então só mora no Rio de Janeiro Quem ganha mais do que R$1.500 Não E aí você vem pra aquele outro Rio de Janeiro Que eu falei Tá? E aí você tem Baixada, Zona Norte Zona Oeste Aí tem outros preços Eu vou deixar aqui também um link De um vídeo que eu botei Onde morar com um salário mínimo No Rio de Janeiro E aí tem vários outros bairros Que você pode pagar R$500, R$400, R$600 Então assim, gente Essa é a diferença básica Porque as pessoas me fazem muito essa pergunta Quanto custa? Eu não posso te dizer Custa tanto? Eu não sei como são nas outras cidades Mas me perguntam tanto isso Que eu já fico imaginando Que nas outras cidades Deve ter um preço meio que base Aqui não tem isso Tá? Aqui Cada lugar vai ter um preço diferenciado Então quando as pessoas me perguntam isso Eu falo assim Peraí Vamos por parte Quanto você quer pagar? Tá? O que você pretende? Você já conhece o Rio? Você já esteve por aqui? Isso tudo vai me ajudar a entender Qual tipo de pessoa você é Pra eu tentar te ajudar Então é o que eu sempre falo O bacana é você vir ao Rio Conhecer Se estabelecer Pra aí sim Você escolher o lugar Que você vai morar Mas Botando assim A grossíssimo modo É isso Zona Sul R$1.500 Pra cima Nos outros lugares Você vai encontrar Preços mais acessíveis Tá? É Eu botei aqui Quais são os bairros Da Zona Sul Que muita gente fala assim Mas Mariana Eu não conheço nada Do Rio de Janeiro Então eu vou te dizer Os bairros Da Zona Sul Copacabana Ipanema Leblon Flamengo Botafogo Laranjeiras Catete E aí tem muitos bairros É Vamos dizer aí Que a Barra Não é Zona Sul Mas é aqui próximo E também tem um valor similar Tá? Muita gente Emergente Mora na Barra Ou seja Muita gente que Subiu na vida Melhorou de vida Vai morar na Barra Tem uns grandes condomínios lá Tem outros lugares Que são caros também Mariana Tem Tá? Tem muitos lugares Eu falo sempre da Tijuca Aqui A Tijuca tem muitos lugares Que é muito caro também Tá? Então eu tô dando assim Uma visão geral Porque é a pergunta Como eu falei Que eu mais escuto E não tem como eu te falar isso Rio de Janeiro é tanto? Ou é tanto? Depende Você quer o quê? Um quarto de sala? Uma casa? Uma kitnet? Você quer ficar perto da praia? Longe da praia? Isso tudo vai influenciar No preço que você vai pagar Então como eu falei Na playlist que eu tenho aqui Rio de Janeiro Lá já tem vários bairros Que eu já falo Falando preços Dá uma olhada lá Tá? Que vai ser muito bom pra você Então é isso Esse vídeo Foi só pra responder Essa pergunta mesmo Que todo mundo me faz Se você quiser falar comigo também Vai lá no Instagram Arroba Mariana Marciano Underline Já escreve aqui no canal E deixa o seu like Pra me ajudar Tá bom? Beijo, 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 beijo Beijo